A gente quer agradecer em primeiro lugar a Deus, a toda a população aqui da Vila Morena, a todos os colaboradores que aqui estão e todos os secretários, alguns funcionários, também trazendo aqui esse trabalho que é feito lá dentro da administração. Esse projeto tinha muitos anos no passado, aí participava dentista, também mais gente da saúde, mas é o começo de tudo, eu acho que nós precisamos voltar. Em Cuiabá tem aquele Viva, seu bairro, então esse aqui agora o Cuidar também vai vir para só acrescentar e trazer a população mais próxima da administração, é muito importante. Então tem sorteios, tem aqui, eu mesmo já fiz o exame aqui do diabetes, então tem muita coisa aqui para oferecer para a população. corte de cabelo gratuito, que a gente tem que agradecer os cabeleireiros que mais do que nunca já chegaram aqui para nos ajudar. Eu não vou falar aqui o nome de um, porque são vários aí trabalhando, mas é agradecer de coração a todos. E parabenizar a secretária, né? Andréia, junto com a equipe e todo o secretário aqui presente. Um sucesso, uma alegria muito grande para nós gestores, né? E o objetivo é esse, né? Um projeto que nasceu na assistência social, mas é através da nossa gestão, né? Aproveitamos aí para trazer a prefeitura aos bairros. Então, o projeto Cuidar nos bairros com a prefeitura à disposição. Então, assim, é um motivo de alegria. Começamos aqui no bairro Vila Morena, né? Um bairro antigo da nossa cidade. E eu acho que foi sucesso, está sendo, a população compareceu e está aí, né? Ofertamos aí, trouxemos todas as secretarias para estar aqui, para tirar dúvidas, ouvir sugestões, reclamações, né? É para que a população venha mesmo, né? Para atender. Então, nós estamos aqui próximos para ouvi-los, né? E dar essa oportunidade para eles. E aí vem a parte de parcerias, né? Ficamos muito felizes como o comércio aderiu a isso, né? Se dispôs, veio atrás, quero ajudar, quero ser parceiro. E aí vem a mão de obra também, está aqui os colaboradores, né? Não, eu quero fazer parte desse projeto, é uma ação social, né? Então, aqui, corte de cabelo, maquiagem, sobrancelho, atendimento da saúde também, que a gente sabe que é tão importante. E eu acho que é só gratidão.